Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do U2 News. U2 News é um boletim informativo mensal que estará presente nos canais digitais do Grupo U2. Você deve estar se perguntando, U2 News? Sim! O Grupo União concede em Iapu, Minas Gerais, e também com fábricas nos estados do Rio de Janeiro e Bahia, agora é Grupo U2, U de União e 2 de Conexão dos idealizadores deste grande projeto. E antes mesmo de trazer as novidades do agronegócio, vamos usar essa edição para falar das novidades do Grupo U2. A começar pela redução de letras em nosso nome, que foi necessária para fortalecer ainda mais a nossa bandeira no agronegócio, além de facilitar e diferenciar este grande projeto. A mesma empresa, o mesmo CNPJ, o mesmo DNA e a determinação de fazer conexões que geram resultados. Falamos agora diretamente da U2 Log. Aqui é a unidade em que acontece toda a logística e comercialização de grãos. A compra e venda de grãos acontece a todo momento pelo nosso comercial, impulsionando a cada dia o agronegócio e contribuindo diretamente com centenas de empresas. Aqui também é controlada toda a movimentação do nosso setor logístico, que propicia as entregas no prazo. Hoje a U2 Log conta com mais de 50 carretas rodando por todo o Brasil, acelerando o agronegócio e garantindo a excelência da entrega de nossos produtos e também de nossos parceiros. Agora estamos em uma das obras do Grupo U2 na cidade de Iapu, em Minas Gerais, onde acontece a expansão de uma de nossas unidades. A U2 Nutrição Animal trabalha diretamente na fabricação de alimentos para aves, bovinos, suínos e equinos. Cuidando para que cada processo seja seguido rigorosamente e assim entregarmos a melhor da nutrição animal. De volta aos estúdios, vamos falar agora sobre a U2 Pet Food, que tem como objetivo produzir e distribuir alimentos de cães e gatos com alto padrão de qualidade. A U2 Pet Food envolve tecnologia de ponta, elevado grau de automação, colaboradores capacitados e fornecedores qualificados. Mais do que nutrir e alimentar, a U2 oferece soluções para seus clientes, além de excelência e comprometimento com a perfeita alimentação do pet, utilizando sempre o que há de mais atual no seu processo produtivo. Agora que você já está por dentro de todas as novidades do Grupo U2, fique ligado em nossos canais digitais. Em nossa próxima edição, iremos trazer muitas novidades do agronegócio e também do Grupo U2. Grupo U2, conexões no agro que geram resultados. Obrigado.